Se alguém quer trazer mais um vídeo para o canal, se inscreva, compartilhe e deixe seu like Novamente testando o desempenho em jogos do Ryzen 3 2200G Como se trata da primeira P.U. Ryzen DMD, os resultados dos desempenhos obtidos servem como referência para as demais O jogo de hoje é o que eles trago, desenvolvido pela Monolith, publicado pela Warning em 2017 Que é o Sombras da Guerra Agora a gente vai testar esse jogo no médio em 720p E vamos ver o que a gente vai conseguir E ta ai pessoal Médio 720p Em torno de 33 fps agora no momento Questão de memória 6.8, bem tranquilo, muito abaixo dos 8 GB Vocês observam ali que a questão do CPU 50% Então o que limita realmente nossa performance é a Vega 8 Com certeza a Vega que tá travando a gente escalonar esse desempenho E tá, o que que eu tô achando? Tá tranquilo cara, tá fluido A gente já testou o Sombras de Mordo Ele tá tendo basicamente a questão da fluidez no desempenho satisfatório Mas tá muito próximo dos 30 quadros O que me preocupa, porque isso é 720p Mas não tem 1080p, né? Então isso nos preocupa um pouco Como é que vai ser Ou seja, não vai ser, né? A gente tá observando que realmente não vai dar pra gente brincar nas duas resoluções, não Então tá muito apertado, né? A questão da performance do jogo Bom, esses Sombras da Guerra, o que eu entendi é que ele é basicamente um Sombras de Mordo melhorado Em todos os aspectos, expandido Onde agora a gente tem que criar o nosso próprio exército pra derrotar o Sauron, né? Bom pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar os filtros pro alto, cara, as texturas Pra gente ver se tem muito impacto, tá? Então eu vou deixar no médio com os filtros no alto Não tem diferença nenhuma Então eu mantive os 720p no médio, coloquei apenas as texturas e o filtro no alto e tá aí, cara Os 36 quadros, não teve mudança nenhuma Tá o mesmo resultado Como eu tava comentando com vocês, esse jogo aí, a gente tem que criar um exército Pra enfrentar o nosso inimigo Então ele tem muitas secundárias, né? Pelo que eu entendi Tipo assim, você tem que ir atrás de capitães Meio que conseguir domar o cara e trazer o cara pro seu lado E agregando esses capitães pra você criar um exército forte Bom, é isso que eu entendi do jogo Eu achei o sombras de moda, eu zerei no PS4, tá? Eu achei um jogo muito repetivo E esses sombras da guerra parecem a mesma coisa, cara E o que eu sinto, o que eu percebo do jogo é uma mistura, assim, de... Assassin's Creed Ele parece muito até o combate, a movimentação É... a verticalização do cenário, ele lembra um pouquinho do Assassin's Creed E... tem uma pintadinha até de hack and slash E o combate, ele tá vendo, ele é muito frenético Ele até lembra aqueles Assassin's Creed mais antigos Só que ele é mais voltado pro hack and slash, pelo menos na minha opinião Eu vou arriscar uns 900p Tá? De loucura Mantendo esse mesmo preset E vamos ver o que a gente vai conseguir, pessoal Tá aí É, até que fez, ó 27 quadros E tinha... 25, aí, tá pesado O 900p eu não tá aguentando, cara O 2 e o 200, não Pelo menos em estoque Se vocês tiverem... É... as outras APUs Eu acredito que ele segura ali os 30 Nesse... Nesse médio-alto, né? Nessa configuração que a gente fez Tudo no médio Os filtros no alto Agora... 2 e 200 não dá não, cara Eu vou passar tudo pro médio Eu acho que não vai ter impacto nenhum Só pra vocês verem, realmente Os filtros não tem impacto nesse jogo Então, pode deixar tudo no alto mesmo Você vê que tá o mesmo resultado Ele tá fazendo 28 Até daria pra jogar assim Mas eu não recomendo ter imagem nenhuma Você imagina realmente numa guerra O bicho pegando, não dá, cara A gente tem que ter o mínimo de mais Então assim... Para o 2 e 400, 3 e 200, 3 e 400 Pode ser uma boa Agora pra 2 e 200 não dá isso, não, cara Vou jogar ali pro baixo E tá aí os 900p no baixo, pessoal 36 quadros E a questão da qualidade gráfica O serrilhado me incomoda bastante agora E eu não recomendo realmente jogar assim de forma nenhuma, cara Recomendaria De uma forma bem sincera e definitiva Essa configuração médio-alto para todas as APUs A diferença é que as demais Vocês vão conseguir uma estabilidade maior Até podendo mesmo sonhar com os 40 fps, né? Quem sabe Vai ser com critérios seus Quem realmente quiser os 900p Tá aí o baixo Com alguma folga E o médio... Aquele médio que a gente fez alto Com um extremo limite Que eu não recomendo Eu vou parando por aqui Isso é só uma amostra Deus abençoe a vida de vocês sempre Tudo de bom, pessoal E até a próxima Valeu